Eis a luz de Cristo, dê-nos graças a Deus. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu Uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer Novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos Obra nova enfim, já podemos ver nova criação Somos nós este povo alcançado por tua luz Fruto da tua obra na cruz O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor Todo o nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória Ressuscitou 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 Ressuscitou